Não posso te dizer que lhe esqueci completamente, afinal nem sei se isso é realmente possível. Ainda pode ter a certeza que quando eu te encontrar pela rua, o meu coração vai sair pela boca. Tudo bem, eu já me conformei com isso também, tenho me acostumado com essa dor. Venho tentando seguir em frente, nem tanto por ser forte, mas por ser a única escolha que eu tenho. Do mesmo jeito que você me ganha nas coisas mais simples, você me perde totalmente com certas atitudes. Por favor, eu preciso de alguém adulto do meu lado, que me surpreenda. Eu juro que não quero te esquecer. Quero você aqui dentro de mim, como um dia tanto já esteve. Mas você precisa mostrar que mudou. Porque uma hora a gente cansa de doar e não receber absolutamente nada em troca. Porque uma hora a gente cansa de surpreender e não ser surpreendido. Nem pelas pequenas coisas. Passou da hora de eu não repetir mais os mesmos erros. Eu não queria isso, eu realmente não queria. Mas caramba, não tem outra escolha. A não ser abrir mão de você. Estou cada dia mais disposto a ir atrás só daquilo que realmente me faz bem. Já estou me preparando para ter força suficiente para lhe dizer não. Quando você resolver aparecer aqui de novo, me pedindo desculpas ou dizendo qualquer coisa sem nexo algum. Vou apenas rezar para que você seja inteiramente feliz. Mesmo longe da pessoa que mais te amou em sua vida. Eu tenho um receio muito grande de nunca te esquecer. Mas admito que o meu orgulho ainda deseja que você me procure quando for tarde demais. E juro que não é por maldade. É apenas por sonhar que um dia você enxergue o quanto eu sempre te amei. E o quanto eu poderia ter lhe feito feliz. Gostaria de ter coragem de lhe dizer que não estamos mais no mesmo grau de maturidade. Mas vou seguir em frente porque mereço muito mais do que alguém que nem sequer sabe amar. Obrigado por todos os nossos momentos. Mas estou aqui, infelizmente, para cortar a linha do nosso balão. Te aconselho a fazer o mesmo também. E a ser feliz. E você nunca vai fazer ideia de quantas e quantas vezes eu me peguei pensando em você. O quanto eu lutei para não lhe mandar mais mensagens e também não responder as suas. Cheguei no limite daquelas noites mal dormidas. Eu acho que eu finalmente cresci. E essa vida de continuar batendo na mesma tecla e repetindo os mesmos erros. Desculpa. Mas não é mais. A minha vida. Eu quero ser o tipo de cara Que mantém você em uma noite Quando você é cold Eu vou pegar algumas blanquinhas de minha band Wrap-e em torno de seu chão E eu vou pegar você E eu vou pegar você E eu vou pegar alguns canais para descobrir Não há nada agora Agora To ease your mind Sit back, relax There is no rush No need to speed things up All we have is Time Or we have is Back or we have is Obrigado.